Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Perceba, é a graça que nos leva até Jesus. Jesus queria provocar essa reflexão naquele rapaz. Jesus queria que efetivamente ele pensasse a respeito do que significava se ajoelhar aos pés de Jesus, se identificando publicamente com ele, desejando tornar-se um dos seus discípulos. Jesus queria, meus irmãos preciosos, e esse é o segundo momento, olhe para o pastor. Eu creio que essa reflexão vai estar cheia de momentos, olhe para o pastor de hoje. Nós precisamos tomar a decisão correta. Jesus queria que aquele rapaz entendesse o que significava o texto de João, capítulo 6, que diz, Jesus queria que aquele rapaz chegasse à seguinte reflexão. Meu filho, será que para você a minha carne é verdadeira comida? Será que para você o meu sangue é verdadeira bebida? Em outras palavras, você está disposto a se apropriar de mim por meio da fé? A nutrir a sua vida através de mim? A depender de mim para tudo o que você vier a fazer? Você está disposto a pragar o preço do discipulado? Assim como Jesus vivia por meio do Pai, ele quer que nós vivamos por meio dele, que sua carne seja comida, que o seu sangue seja bebida. O Senhor nos propõe, por meio da sua palavra, uma nova realidade que deve ser vivida intensamente, cheia de graça e repleta de poder no Espírito Santo. E isso só pode ser possível se Jesus for tudo para nós. Se a sua carne for verdadeira comida, se o seu sangue for verdadeira bebida. Se nós estivermos dispostos a nos apropriar dele de tal forma, através da fé, que não reste mais espaço em nosso coração, se não o Senhor Jesus. E isso não se restringe, meus amados irmãos, apenas aos momentos de ajuntamento público, onde nós estamos reunidos em assembleia solene, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Isso deve nos acompanhar ao longo de toda a nossa vida. Essa intensidade deve estar conosco, até o nosso último suspiro. Por quê? Preste atenção, preste atenção, olhe para mim. Quando nós não conseguimos levar a intensidade que demonstramos no momento do culto solene para a nossa vida cotidiana, o que temos ali é mera performance. Eu vou repetir para você. Quando nós não conseguimos levar a intensidade que demonstramos no momento do culto solene para a nossa vida cotidiana, o que nós temos ali é mera performance. Portanto, para que o jovem reunisse as condições necessárias para ponderar sobre tudo isso, o Senhor assevera. Versículo 19. Você conhece os mandamentos. E Jesus fazia menção à segunda tábua da lei, à conhecida tábua objetiva da lei, que consistia de obrigações de não fazer. Nós conhecemos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Portanto, perceba, se trata de um comportamento observável, algo que nós conseguimos enxergar com os nossos olhos físicos, algo que é palpável, que é histórico, que é perceptível. De fato, o jovem em questão, mesmo que tendo as suas falhas, mesmo que sendo um pecador, assim como você e eu, ele conseguia cumprir com um elevado e reconhecido grau de excelência cada um desses mandamentos. Ele diz para o Senhor Jesus, Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Meus irmãos, isso era algo realmente surpreendente. Me parece que esse rapaz, ele era alguém de fato muito espiritual, ele era alguém muito austero. Seguramente a comunidade que o conhecia percebia isso nele. O testemunho público desse rapaz era impecável. Ele seguramente era visto como alguém tenso, como alguém piedoso, um exemplo para todos os da sua idade. Na verdade, eu quero acreditar que ele era um excelente exemplo daquilo que a época de Jesus seria ser um legalista, assim como o fariseu Saulo de Itaço era, antes de conhecer Jesus. Saulo dizia, Em minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Esse jovem, desse diálogo com Jesus, era extremamente zeloso das tradições dos seus pais, avantajava-se a muitos da sua idade. Portanto, muito provavelmente no coração desse jovem, seria como se ele, por meio das suas atitudes, estivesse dizendo a Jesus, Senhor, perceba, eu não sou como os demais milionários, eu não adquiri a minha fortuna por meios ilícitos, mas, honestamente, eu tenho uma consciência tranquila quanto a isso. Portanto, toda a minha vida aponta para o fato de que, de fato, eu sou essa pessoa boa, eu sou esse bom cidadão. Então, Senhor, ratifique esse comportamento. Meus irmãos, a sensação é que esse jovem queria que Jesus olhasse para ele e dissesse, É verdade, meu filho, você é alguém irretocável. Vá em paz. Os seus pouquíssimos pecados estão perdoados. Você é alguém, de fato, excelente. Ah, meus irmãos, mas prestem atenção, prestem muita atenção. Esse jovem não conseguia concluir que não é um mérito humano que nos coloca em harmonia com Deus, mas a graça não se trata daquilo que o homem pode fazer por si mesmo através daquilo que ele possui, mas do que Deus, em Cristo, pode fazer por ele através da sua muita misericórdia. Amém. 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 Amém.